Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos Você tem medo de quê? Isso mesmo! Eu me comprometi, estou com todos vocês, pessoal do meu canal, principalmente com o pessoal da minha comunidade, o Grupo Terapêutico de Apoio ao Condependente, que eu estaria trazendo essa série de vídeos, que foi um tópico que as pessoas colocaram lá, e eu perguntei, você tem medo de quê? E as pessoas foram lá colocando os seus medos. E o medo que eu vou estar falando hoje para vocês, é um medo interessante, que eu fiquei pensando bastante disso. O medo é o medo de recair e voltar a ter um relacionamento com o dependente químico. Exatamente. Quando a pessoa coloca esse medo, a gente sabe que ela tinha uma dinâmica ruim, por sinal, com o seu cônjuge dependente químico, e ela, em algum momento, numa força extra-humana, que muitas vezes acaba sendo, ela se separou desse dependente. Ela era maltratada, humilhada, em alguns momentos ela até apanhava dele, é uma vida desgraçada mesmo. Tudo bem, ela conseguiu se libertar disso, ela determinou que isso fazia um mal para ela, e ela se separou dele. Não vai entrar no mérito da questão agora, o porquê, se isso era bom ou se era mal. Ela se separou. Ela tenta dar um novo passo em direção a uma nova vida. Mas uma coisa interessante é que a pessoa coloca que ela tem medo de recair e voltar a ter um relacionamento com o dependente que ela tanto fez para se separar. Eu fico pensando, e assim, primeiro, para você que fez essa pergunta, ou para todas as pessoas que têm esse medo, eu indico assistir o vídeo que eu já tenho lá no meu canal, que é, o nome do vídeo é Me Separei do Adicto, e agora, o que fazer? Esse é um vídeo que eu vou dizer para você o que você tem que fazer a partir do momento em que você se separou do seu adicto. Mas, né, você não assistiu o vídeo por algum motivo, ou se você assistiu, não entendeu, e você ainda tem essa dúvida, esse medo. O que eu quero falar para você que tem esse medo? Eu acho assim, em primeiro lugar, você dentro de você, você ainda não determinou o que é um relacionamento satisfatório. Então, você não deveria fazer mais nada na sua vida, a não ser dar um jeito de determinar isso para você, colocar o que é um relacionamento satisfatório para mim. Então, se você tem medo de recair, para voltar a ter aquela vida miserável que você tinha, é porque você você não sabe o que é ter um relacionamento satisfatório. Primeiro. Segundo, você tem filho? Você tem filha? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que você deve saber disso, mas vamos supor que você não saiba. os filhos aprendem pelos exemplos que ele vê dentro de casa. E aí, de repente, eles viam que você apanhava, via que você sofria, via que você era escorraçada, e aquilo vai criando na mente do seu filho que é algo normal. Por quê? Porque ele via a mãe passando por isso, e muitas vezes sem falar nada. Então, isso dentro da psique dele vai dizendo, ah, é normal ser tratado mal. Aí, eu me pergunto, e é algo que eu pergunto sempre para as codependentes, o que é mais importante? Já que você não faz por você, faça pelo seu filho. que exemplo você quer dar para o seu filho de ser uma pessoa bem resolvida na vida? Você gostaria que o seu filho também passasse pelo que você passou? Já pensou nisso? Eu acho que você não pensou nisso. Então, assim, se você de alguma maneira pensa em retornar para esse relacionamento, eu acho que você deveria pensar em primeiro lugar, ou única, exclusivamente, no exemplo que você quer dar para os seus filhos. Você quer dar um exemplo de uma pessoa forte, que saiu daquele sofrimento, com a cabeça erguida e falou eu vou viver uma nova vida, vou ser feliz, ou o exemplo de uma pessoa fraca que voltou para ser humilhada de novo. Ah, mas o dependente ele já está melhor, ele está limpo. Pode ser? Pode ser. Mas quantos casos de relacionamento com dependentes que a gente sabe o quanto é complicado e o quanto que o tempo de estar limpo não quer dizer nada. E outra, dependência química é comportamento, não é a droga. Então, se a pessoa já era uma má pessoa, ela vai continuar sendo uma má pessoa com ou sem droga. Se ela te tratava mal, ninguém muda do dia para a noite, ninguém se transforma, ninguém sai de um estado ruim para um estado ótimo do dia para a noite. A gente precisa às vezes de uma vida inteira para mudar um comportamento. Você acha mesmo que o dependente que te humilhava e te maltratava só porque pode estar limpo há algum tempo pode voltar? Não sei. Eu acho que você precisa avaliar isso. Então, assim, se você tem esse medo de recair, eu acho que você deveria aproveitar essa chance que você tem hoje de estar livre, pelo menos por enquanto, desse relacionamento e repensar a sua vida. O que você quer para você? Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa que é bem tratada? Você quer ser uma pessoa para frente? Uma pessoa feliz? Ou você quer voltar para aquela vidinha? Ah, mas quando ele estava sóbrio ele era uma boa pessoa. ele era uma boa pessoa? Era. Ah, então você está querendo dizer que o dependente não tem mais recuperação? Até tem. você vai pagar o preço? Você vai correr esse risco? Você vai expor os seus filhos novamente a correr esse risco? Porque até então a vida não é só sua. Você tem filhos, você tem essa personalidade. Então, você tem que pensar em tudo isso e não entrar na emoção. Pensar nele é normal? É normal. Sentir falta às vezes é normal? É normal. Mas o que não é normal é você ter aquela vida horrível que você tinha. E todas as vezes, agora para encerrar, que você pensar em voltar para o seu dependente ou ter sentir essa eu vou recair, eu duvido que você recaia se todas as vezes que você pensar em voltar para ele você lembrar de todas as vezes que ele te xingou, que ele te humilhou, que ele te colocou como um lixo de pessoa. Quando você pensa isso, você ainda mesmo assim tem medo de recair? pensa nisso, pensa nisso e depois me conta se você vai continuar a ter esse medo de voltar a ter um relacionamento com dependente químico. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês que Deus continue abençoando a nossa vida, trazendo muita saúde prosperidade e um grande abraço até o próximo vídeo. Tchau.